Um fato ocorrido sobre falsificação de atestado médico foi vinculado em meios de comunicação sobre um fato de uma prisão em flagrante de um sujeito que falsificou atestado médico de médico pertencente à rede municipal de saúde. Gostaria de esclarecer que esse fato é um fato de interesse público, a administração pública, em especial a Fundasus, ela tem todo o interesse na apuração desses fatos, porque eles prejudicam a funcionalidade do sistema único de saúde e a boa fé que deve existir nesses atestados médicos. Tão logo ela foi comunicada pela Secretaria Municipal de Saúde, ela já está providenciando procedimentos administrativos para apuração para verificar se existe algum empregado da rede municipal de saúde envolvida. O médico que foi vitimado de ser falsificado o seu carimbo, enquanto médico, ele já havia providenciado três boletins de ocorrência por estarem surgindo atestados médicos usando o seu carimbo. Só que não havia até então comunicado à administração pública. Isso foi um ato pessoal dele. A falsificação de atestado médico, se realizada pelo próprio médico, constitui infração penal, punível pelo Código Penal, com pena de um a seis meses. Se produzido por outra pessoa que não seja médico, constitui crime de falsidade documental, com pena de um a seis anos de reclusão. Logo, observem que trace uma conduta grave, que a administração pública não compactua ao contrário. Quando ela tem elementos mínimo necessários, ela toma procedimentos de apuração. Seja ex-vigia, ex-maqueiro, ex-porteiro, ele não deixa de ser ex. Logo, providências administrativas não poderão ser tomadas para esse ex-empregado. Mas, uma ratificação de uma punição, inclusive criminal, que se trata de falsificação documental, a Secretaria Municipal de Saúde, como a Fundasus, irá providenciar.